e aqui pessoal o resultado aí da pintura hidrográfica essa cima 1515 s tá mostrando para vocês aqui os detalhes fizemos aqui a pintura hidrográfica como vocês podem estar observando vai estar mostrando aqui nos minutos detalhe para você está vendo aí a procedência e a qualidade do nosso serviço e aqui pessoal como vocês podem observar aí o trabalho bem executado a pintura hidrográfica no tan digitalizado e olha o acabamento e acima me desculpe viu esse aqui é a pintura e polimento ao resultado e vamos junto e os dois lados nome aí tudo perfeitamente acabamento embaixo tudo na procedência e na qualidade do serviço viu vem a fazer a sua tá aqui o cano vem aqui ó o resultado do cano e os mínimos detalhes procedência e qualidade viu meu patrão e corre para a roupa pintura e aquele acabamento impecável e chega para fazer a tua olha o que é a sua vida e olha o talento o toque especial nosso amigo jaiuta aí equipe o cia a as soft e tamo junto e cuida é um espelho e qual pintura e polimento no patrão e aqui as pecinha a preta mínimos detalhes o que faz a diferença aí no profissional qualidade e procedência tamo junto é um espelho Obrigado.